Acabei de chegar aqui galera, na minha humilde residência, onde eu estava construindo Tem um pouco ali de brita, areia, um restante de tijolo lá no final E vou estar mostrando para vocês como é que está aqui a casa, depois de um tempo sem vir aqui Faz tempo que eu não gravo nada para vocês, dá para ver que já está cheio de mato Aquela ali é a mangueira que eu estava utilizando para poder estar fazendo massa e tudo mais E outra coisa, aqui olha o tanto de água que está empoçada Isso aqui era o local, que era a maceira, onde fazia massa de cimento, concreto para poder estar construindo Tem que esvaziar isso aqui para não dar dengue Tem um restante de telha aqui no chão Isso daqui é uma torre para poder colocar a caixa d'água E olha a situação que está isso aqui, olha o mato E outra coisa, tem que tomar cuidado pelo simples fato daqui ter um buraco Que era o buraco da fossa que tinha cavado Tem esse tambor aqui, tem um correio ali, eu nem sei se tem alguma coisa aqui dentro Vamos dar uma olhadinha Não, não tem nada não Porque assim, vamos supor que ninguém saiba que tem esse buraco aqui Ele está aberto Se alguém, sei lá, resolver pular o muro aqui, uma criança Isso aqui é perigoso Então, por mais que muitas das vezes não é nossa responsabilidade Nossa responsabilidade é deixar tudo fechado O muro, o portão trancado Mas sempre pode acontecer E aqui é a casa, está aqui sem janela Tudo mais, vou mostrar aqui para vocês o corredor Onde que era para ser a área A área é para ser aqui As madeiras ali, parece que já está toda deteriorada Corredor aqui Deixa eu ver o fundo Como é que está Olha aqui o fundo Está só o mato também Uns tijolos aqui Caraca, tem muito mato Aqui o corredor E é isso aí galera Essa é a situação que está aqui a casa Faz uns dias que eu não venho aqui O tempo meu está corrido E é isso Essa é a situação que está o lote atualmente A casa Vamos ver aqui por dentro Acho que tudo está do mesmo jeito Não está molhado Provavelmente é sinal que O telhado aqui está bem Não está goterando Não está descendo água Então nesse caso aqui Pelo menos aqui na parte de dentro Está ok Tem esse cimento aqui Já tem um tempo parado Que provavelmente não presta mais Deve estar empedrado Ainda não tem um tempo parado Pois é galera, essa aí é a situação da casa Ela se encontra em um estado praticamente de abandono Faz um bom tempo que eu não venho aqui Eu preciso depois tirar um tempo para vir aqui limpar, capinar esses matos Que já está no estado avançado E o motivo é que ultimamente eu ando muito corrido o meu tempo, sem tempo Trabalhando na parte da manhã, na parte da noite Porém de estágio e com isso eu não consigo tirar praticamente nenhum salário Eu venho tendo muita dificuldade para poder pagar minhas contas Com dificuldade até para casar, até início eu estou sem dinheiro Tem contas da faculdade atrasada do ano passado Tem conta aqui do lote para pagar, que ainda estou pagando, eu parcelei E muitas outras coisas Eu trago muito vídeo para vocês aqui de progresso, de realização Porém tem aquelas fases onde a gente está em baixo, onde a gente está estagnado, está com dificuldade E eu quero trazer aqui para vocês também para mostrar que existe altos e baixos E nem sempre a vida da gente está só no progresso Às vezes a gente cai, mas faz parte da vida E eu quero trazer para vocês também essas fases E mostrar também a vitória no final E é isso aí galera, já tem um bom tempo que a casa aqui está parada, sem mexer em nada Não sei quando a gente vai voltar de novo a mexer nela Mas no entanto é isso Essa é a situação que se encontra a casa atualmente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar o like, deixar os comentários E é nóis, até a próxima